Oi bem pessoal 10 e 24 da manhã aqui na Espanha no Brasil 5 e 24 da manhã eu tô aqui no gráfico diário a btc apesar dessa agulhada brutal chegou a fazer na mínima 39.600 aqui foi para liquidar mesmo quem tava alavancado mas vocês vejam que segurou bem aqui ó na linha inferior da nuvem de shimoku na projeção segurou bem a nuvem de shimoku na projeção de 26 períodos não não haver melhor ainda né mas eu acho que agora a gente vai fazer cada vez fundos mais ascendente o corpo real desse primeiro candle do dia 21 ontem não ficou para fora da canaleta virtual de alta que eu desenhei no gráfico semanal esse corpo real aqui de hoje é muito provável que ele retorne para dentro da canaleta na esteira da recuperação do mundo cripto que tá todo esverdeado tem cripto subindo até nove por cento sete por cento seis ó atire subindo 12 por cento então pessoal é mesmo que a btc lateralize um pouco porque agora agora ela incursionou para dentro da nuvem de shimoku no diário e ela fica pesada essas altcoins de alto octanagem mesmo com a btc lateralizando ou subindo pouco para ficar testando aqui a linha superior da nuvem de shimoku de baixo para cima porque agora a linha superior se transformou numa resistência era um suporte ó era um suporte aí rompido de cima para baixo vira uma resistência de baixo baixo para cima mesmo que a btc lateralize essas altcoins vão dobrar de valor pessoal aqui eu tava olhando o gráfico semanal da btc causa da violência da queda a gente tem que aumentar o nosso time frame para poder entender o nível de movimentação que a btc tá tá promovendo se a gente olhar aqui no semanal na projeção de 26 períodos a nuvem de shimoku ela tá abrindo uma verdadeira boca de jacaré olha vejam que a linha superior está agressivamente apontada para cima o corpo real do candle no semanal desse quendo vendedor não avançou sequer para dentro da nuvem de shimoku e nem para fora dessa canaleta então vocês vejam que a agulhada que chegou a bater 39 600 ela ameaçou entrar para nuvem e rapidamente o preço retornou agora btc tá em 42 mil 435 vamos voltar para o diário que é o nosso o nosso time frame mais assim é tá caótico porque o movimento tá muito violento mas é o nosso time frame de referência então toda vez que a gente é no time frame que a gente está analisando fica um pouco caótico a gente tem que mudar os time frames para poder fazer a leitura adequada da movimentação do mercado no o squeeze apesar de ter se criado uma amplitude ondulacional de venda é nova sem sequer ter se concluído aqui uma abertura de amplitude ondulacional compradora então abriu-se uma nova amplitude de venda subsequente isso não impede que agora no próximo para na próxima barrinha o mercado já dê sinais de arrefecimento das forças vendedoras aqui no macd a exponencial curta e lenta tão travadas aqui na medida da métrica a curta avançou um pouco para o primeiro quadrante da banda inferior da métrica mas isso aqui é é mais um impasse entre compradores e vendedores vamos dar uma olhada no tricks eu botar o tricks aqui da btc no diário e ao tricks não avançou para para banda inferior da métrica segue fixado aqui no primeiro quadrante da banda superior ou seja os compradores ainda tem algum controle sobre a btc o viés de alta não se alterou o a violência da agulhada foi brutal foi muito em função também da alta alavancagem dos operadores que ela vão com 10 15 vezes e o mercado precisa liquidar esse povo para seguir subindo tá bom pessoal é eu sempre reporta aqui o enorme prejuízo que é esse desembarque reembarque em termos de patrimônio cripto imagine você que você tenha vendido suas suas TRX a 088 chegou a bater 087 aí você vai voltar a 0 a 0.092 perdendo 20 por cento do seu patrimônio cripto não dá né então fica esse registro agora as altcoins de alta octanagem simplesmente explodindo tá bom daqui a pouco eu volto para analisar analisar xrp a da Cardano quem quiser sugerir alguma análise é só colocar nas outras mensagens abaixo grande abraço